Fala, galerinha, tudo bem? Hoje eu vim falar aqui com vocês sobre dermatite atópica. Eu vou dar uma introduzidazinha no assunto e a gente vai estudar um pouco sobre a fisiopatologia dessa doença, tá bom? Bem, o principal objetivo aqui é falar com vocês sobre essa doença que é muito comum no dia a dia do nosso consultório, não só como dermatologista, mas ela também aparece nos consultórios de pediatria e de alergia porque ela leva muita coceira e os pais ficam muito ansiosos com as crianças se coçando e as crianças também, obviamente. Mas geralmente a dermatite atópica começa no bebezinho e ele nem consegue se queixar, mas a mãe fica muito ansiosa por ver a criança se coçando e tudo mais. Então é uma doença que leva muita piora da qualidade de vida, é interessante a gente saber um pouquinho sobre ela. A dermatite atópica também é conhecida como o eczema atópico e o principal marcador dela é o ressecamento da pele. A pele vai ficando seca, mais grossa, parece até essa cobrinha que eu coloquei aí na foto para vocês. O principal sintoma da dermatite atópica é o prurido. É uma coceira que está presente geralmente no corpo inteiro e que pode estar presente até nos bebezinhos que começam a ter dermatite atópica e que levam um incômodo muito grande. Então a dermatite atópica é uma doença crônica, inflamatória, pruriginosa e que evolui com crises, ou seja, tem períodos de piora e períodos de melhora. Geralmente a dermatite atópica piora com banhos muito quentes, no inverno, quando a pessoa começa a usar roupas mais fechadas, porque acaba ressecando a pele, contribuindo para ela dar uma engrossada e piorar os sintomas. A dermatite atópica evoluiu muito nos últimos 30 anos e estima-se que cerca de 230 milhões de pessoas no mundo inteiro tenham dermatite atópica. Ela é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo todo e é a doença inflamatória de pele mais comum no mundo desenvolvido. Ela leva a uma piora na qualidade de vida importante dos indivíduos que têm seu diagnóstico e também a aumento dos custos de saúde. A prevalência da dermatite atópica aumentou em 3 vezes nos últimos anos e estima-se que na população infantil a gente tem uma incidência de 15% a 25% de indivíduos com dermatite atópica. Essa incidência cai um pouquinho nos adultos e em torno de 1 a 10% da população adulta tem dermatite atópica. Bem, como eu falei para vocês, a dermatite atópica é uma doença que começa na infância. Então a gente sabe que cerca de 45% dos indivíduos que vão ter dermatite atópica já apresentaram algum sinal ou sintoma até os 6 meses de vida. Depois, evoluindo até 1 ano, cerca de 60% das crianças que vão ter dermatite atópica já tiveram algum sintoma. E quando chega lá pelo quinto ano, 80% a 90% das crianças que vão ter eczema atópico já estão com os sintomas. Isso contribui um pouquinho para a chamada marcha do atópico que eu queria falar para vocês. O que é a marcha do atópico? Na verdade, é um ritmo de aparecimento de algumas doenças relacionadas à exposição a esses alérgenos ambientais que está descrito na literatura que envolve geralmente 3 doenças. A dermatite atópica, que é o início das doenças geralmente que aparecem na pele, e uma evolução depois para asma, rinite alérgica e até existe na literatura, inclusive agora, uma relação com a alergia alimentar. Então a gente sabe que geralmente a marcha do atópico começa com a dermatite atópica e depois o paciente, a gente até fala nas consultas, a tendência é sim melhorar e o paciente vai acabar ficando com outras coisas. Então, às vezes o eczema vai embora e fica só a rinite ou fica a asma e aí mais velha começa a evoluir com um pouquinho mais de alergia alimentar ou rinite alérgica e tende a ficar só com isso. A gente não sabe muito dizer como é que funciona ainda esse ritmo da marcha. A gente só sabe que ele realmente acontece e que geralmente ele começa com a dermatite atópica e depois evolui para os outros quadros. Tem muitos quadros também que melhoram sem a evolução. Quais são os fatores que influenciam para o surgimento dessa marcha do atópico? Bem, o início precoce dos sintomas, por exemplo, um bebezinho de meses que já começou com os sintomas, tem tendência a fazer mais evolução para outras doenças. A polissensibilização, dependendo de onde a criança mora, sensibilizada a diversos alérgenos. A cronicidade da doença e a falta de evolução para melhora ao longo do tempo. A história familiar de atopia. A gravidade dos sintomas presentes. E a mutação da filagrina, que é uma coisinha que a gente vai já já conversar na fisiopatologia da doença. Bem, para entender a fisiopatologia da doença, a primeira coisa que a gente tem que saber é que dermatite atópica é uma doença multifatorial. Ou seja, ela tem uma predisposição genética e a gente sabe que a história familiar é o principal fator de risco para a dermatite atópica. A presença de dermatite atópica em um dos pais aumenta em até 1,5 vezes a chance de uma criança ter dermatite atópica. A outra questão é a exposição ambiental a esses alérgenos, pólen. Até na casa, a gente sempre fala para as mães de aconselhamento. Carpete, cortina, bichos de pelúcia, animais. Todas essas são exposições a alérgenos que podem piorar a evolução da dermatite atópica e contribuir até para o seu surgimento. Além disso, a vida em um ambiente urbano nos últimos anos também tem contribuído. Que não deixa de ser a exposição ambiental a esses alérgenos. E por último, um baixo índice de vitrovioleta e um clima seco também vêm sendo associados nos últimos anos nos artigos ao desenvolvimento da dermatite atópica. Bem, eu trouxe esse muro aqui com vocês para a gente falar... Ao longo das aulas de dermatite atópica, a gente vai sempre falar desse muro. E eu vou comparar esse muro para vocês com a nossa pele. E a nossa pele é exatamente isso. Ela é uma barreira, não só mecânica, térmica, que protege a gente contra os estímulos externos. O que acontece? Aqui tem a pele normal. A pele normal vocês vão ver. A camada córnea mais externa parece até uma rede de basquete, por exemplo. E a epiderme está embaixo. Então, os queratinócitos são células que estão todas umas do lado das outras, como vocês podem ver, bem ligadas entre umas das outras, funcionando normalmente. Isso é um indivíduo sem dermatite atópica. É uma pele normal. O que acontece com um indivíduo com dermatite atópica? A gente tem uma disfunção na barreira cutânea. Na verdade, essa barreira está prejudicada, principalmente por uma mutação do gene da filagrina. O gene da filagrina codifica proteínas estruturais, que são essenciais para a formação dessa barreira cutânea. Essa barreira cutânea alterada leva a uma desjungulação do metabolismo lipídico da epiderme, a redução dessas ceramidas, e acaba fazendo com que a barreira da pele não funcione mais, e a água que está contida embaixo da pele comece a perder. Então, é o que a gente chama de perda de água transepidérmica. Quando a gente tem essa perda de água transepidérmica e essa barreira entre as células que está rompida, a gente permite com que os irritantes externos do ambiente, os alérgenos, e até as bactérias que estão presentes não só na nossa pele, mas nas coisas que a gente entra em contato, entrem na pele. E daí, a gente tem o desenvolvimento da dermatite atópica. Então, esse desregulamento do metabolismo lipídico é muito importante para a gente saber que contribui para a perda de água transepidérmica e o desenvolvimento da dermatite atópica. Outras coisas também influenciam nessa disfunção da barreira cutânea. A presença de ácaros está relacionada ao entrar em contato com ácaros com a perda da barreira transepidérmica, o uso de sabões e detergentes que podem aumentar o pH da pele para valores ótimos, e também vai ter uma alteração nas proteases da pele, que vão, na verdade, que protegem contra esses agentes externos. Então, toda essa desregulação acaba levando a um ambiente suscetível a entrar em contato com esses alérgenos, com os ácaros e bactérias também que ficam presentes na nossa pele. Bem, a única questão é que a gente sabe que existe uma disbiose, existe uma alteração nesse microbioma da pele. Só que a gente existe uma grande questão, porque o sistema imunimato, que é a primeira linha de defesa contra os agentes microbianos, ele está alterado nos pacientes com dermatite atópica. A resposta inata defeituosa reduz os peptídeos antimicrobianos e contribui para o aumento de infecções virais e bacterianas na pele e acaba influenciando no desenvolvimento da dermatite atópica. A única questão aqui é que a gente não sabe o que surgiu primeiro, se foi a disbiose que levou à alteração da barreira cutânea ou se foi a alteração da barreira cutânea que levou à disbiose. Essa pergunta a gente ainda não sabe responder. O que a gente sabe é que 90% dos pacientes com dermatite atópica tem os estaflococcus auros isolados na pele e a diversidade da microbiota na pele inflamada da dermatite atópica favorece o crescimento dele. Além disso, além dos estaflococcus auros, a gente também tem a malacésia fúrfor, que é um outro fungo que está presente na nossa pele que estimula a inflamação dos pacientes com dermatite atópica. Bem, então a gente já sabe que a gente tem uma barreira cutânea alterada, uma disbiose, presença de bactérias e aí agora, Carol, eu tenho uma coceira. Será que tem alguma coisa a ver com o IgE? Bem, para quem não sabe, a imunoglobulina é o IgE. É uma imunoglobulina que a gente costuma associar ela ao prurido. Bem, o que acontece? A gente sabe que essa diminuição da resposta aos agentes externos leva a um aumento das citocinas para inflamatórias que acabam levando à produção de IgE. Apesar da IgE ser considerada um ponto-chave nas doenças etópicas, ela não é o mediador da patogênese, ou seja, não é ela que está causando exatamente o prurido. E isso explica para a gente por que, que geralmente os pacientes não respondem ao tratamento com antihistamínico. Então, na verdade, existe uma grande discussão na literatura. Será que a gente vai tratar com antihistamínico o paciente que tem dermatite etópica ou a gente não vai tratar? Essa é uma grande pergunta. Na verdade, a gente tem usado atualmente, mas por uma questão de sedação para alguns pacientes à noite que têm uma coceira tão grande que não conseguem dormir, mas ele não atua na fisiopatologia da doença. Na verdade, a dermatite etópica é uma doença complexa que envolve anomalias de barreira cutânea, que levam à coceira, que levam à estimulação dessa celularidade, basicamente com celularidade TH2, e que ativa toda essa cascata celular que leva ao prurido e a maior suscetibilidade a infecções que acaba piorando o quadro clínico desses pacientes, que aqui está um pouquinho da clínica e a gente conversa sobre isso em outros momentos. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto